Olá, o Sete Segundos recebeu aqui em seu estúdio no Partage Arapiraca Shopping a visita do ator arapiraquense Nivaldo Azarias de 42 anos que está participando, está figurando aí na série Entre Irmãs lançada recentemente pela Netflix e já é considerada a série mais vista do país pela Netflix Entre Irmãs foi um filme lançado em 2017 e que agora foi transformado em série Nivaldo Azarias falou também sobre a sua carreira como ator e também os planos para o futuro dentro também da arte Vamos acompanhar Quero agradecer pelo convite ao pessoal do Sete Segundos e assim, estou muito grato porque valorizando aos artistas de Alagoas gestista da casa, que é eu, Nivaldo Azarias que mora aqui em Arapiraca já há um bom tempo e assim, para mim foi uma surpresa da Netflix esse mês aparecer de repente Entre Irmãs uma série que eu fiz em 2017 que eu acho que eu nem imaginaria que ia chegar agora na Netflix E é sucesso, né? Total, uma das mais assistidas Isso, isso está em primeiro, está em top 1, que se chama top 1 inclusive todos os dias eu fico lá assistindo para ver se dá mais audiência estava top 10, agora está em top 1 Isso aí é fantástico, né? Um reconhecimento para nós que gostam da arte para nós que correm atrás para acontecer isso e é muito gratificante de verdade Você faz o que? O personagem é um cangaceiro? É, eu faço um dos cangaceiros, né? Elenco de apoio E aí, graças a Deus eu cheguei lá eu passei pelo teste e tudo nós fizemos teste e aí eu consegui para conseguir chegar lá, que foi um pouco meio complicado e difícil, né? Tem como resumir essa história? Tem, tem, tem Para me conseguir, foi o seguinte Eu nem sabia que ia rolar essa série aqui em Alagoas, né? Mas aí, um amigo meu, que se chama Alberto do Carmo inclusive, ele é professor de teatro aqui em Alagoas Diretor Diretor, né? Ele também me dirigiu vários Paixão de Cristo e outros espetáculos também Alberto do Carmo é uma pessoa maravilhosa que foi daí onde eu consegui, né? Porque, na verdade, eu não tinha nem escrevido em nada sobre essa série Foi rodada onde, então? Em Piranhas, né? Foi rodada em Piranhas E aí, eu, no dia, eu lembro que o Alberto do Carmo chegou para mim e disse Nivaldo, amanhã vai ter um teste lá em Piranhas Aí eu digo, oxe, amanhã Aí ele disse, sim, você quer ir com a gente? Vai eu e mais três pessoas Aí eu disse, vou, mas como é que eu faço? Ele disse, não, a gente está precisando de um carro Aí, como eu tenho carro Aí eu digo, eu levo vocês Está dentro É, eu levo vocês, né? Só que aí eu cheguei A gente chegou na quinta-feira É, sexta-feira à noite Ia ser na quinta o teste Só que todo mundo já estava com o roteirozinho na mão E você não? E eu não, né? E eu curioso, querendo saber que roteiro era aquele Porque eu estava sem saber de nada Eu fui Porque eu gosto mesmo Eu disse, eu vou Mas aí eu disse, eu vou ver Quem sabe, se na doida lá eu entro, né? E o mais desafio ainda Foi como chegar lá, né? Para bater na porta e dizer Eu vim fazer o teste Que tem que ser feito as inscrições Ninguém te conhecia lá Não, ninguém conhecia, não Aí eu deixei eles dormindo Quando foi seis e meia da manhã Eu estiquei, né? Para o local que ia ser o teste A locação, né? É Aí quando eu cheguei lá Eu rapidão tinha lá um segurança Eu digo, opa Eu procurei saber antes, né? Quem era aqui Era diretor de elenco Que era a Sibeli Calvocante Aí o cara disse Rapaz, a Sibeli não só vai chegar a oito horas Eu estava lá, tranquilo Aí quando foi Eu já estava lá esperando e tudo O pessoal chegou Já chegasse aqui Eu digo, desde cedo Aí eu peguei Cheguei lá, né? E falei para o segurança Eu disse, olha Eu quero falar com a Sibeli Calvocante O cara olhou para mim e disse Oxi Quem é você? Quem é você, né? Eu disse, não Eu vim falar aqui com a Sibeli Que ela mandou Aí ele chegou, né? Ela disse, entra aí Quando ela olhou para mim Ela disse, rapaz O que foi? Eu disse, não Porque eu moro longe Não tinha condições de ter vindo Eu estou desesperado, rapaz Perdi, não fiz a inscrição Aí ela olhou para mim Eu já estava todo barbudo Ela disse, rapaz Você tem cara de cangaceiro Entra aí, vá Aí quando eu entrei Ganhei o papel Ganhei o papel Fiz o teste, graças a Deus Aí depois, com vários dias Outros meus amigos também Que foram lá Daqui de Alagoas Naerto Outras pessoas também Que foram também O Bado Lima Outros que foram Aí só passei, passei Eu diguei Meu Deus do céu Não vou passar não Que é isso, meu Deus Eu lutei tanto para chegar lá E nada Aí eu estava até de moto De repente, quando eu olho Meu telefone toca Quando toca 021 Rio de Janeiro Eita, que eu quase Levo uma batida Eu encostei na moto Eu disse, só um Pelo amor de Deus Oi, oi, oi Alnivalda, Alnivalda Naquela época Eu não tinha spam não Realmente era ligação de fora Era ligação Era ligação Aí de repente Foi quando disse Você passou no teste Do filme Entre irmãs da série E você tem que estar aqui amanhã Eu digo, misericórdia É tudo no amanhã É tudo no hoje Aí eu fui em Doge Fiquei feliz da vida Inclusive até chorei Até cheguei Me deu vontade De emocionar de novo Mas seguro Aí assim Fiquei feliz da vida Fui lá Eles perguntaram Se eu sabia andar de cavalo Eu disse que desde pequeno Eu sou Cavaleiro Nunca andei de cavalo na vida Aí inclusive Tudo isso assim Foi desafio, né Isso mostra a garra, né Que o que o ator tem As pessoas precisam Pra poder aproveitar Uma oportunidade como essa, né E graças a Deus Eu cheguei lá Pelo menos já sabia Montar no cavalo, né Tinha conhecendo lá Eu já sabia montar no cavalo Foi um ganho Uma vantagem É, isso aí foi maravilhoso Sabe, é como a gente Quando a gente quer A gente tem que correr atrás, né O Ivaldo Agora tem uma coisa Assim, você Ele era piraca, não é isso? Você disse que nasceu No bairro Alto do Cruzeiro Mas começou sua carreira artística Na Canafístula? Foi, começou no bairro Canafístula, né Eu tinha 16 anos 17 E aí tinha um grupo de jovem lá Que hoje mantém esses grupos E aí eu achei interessante Eu morava no Alto Cruzeiro E fui morar lá Aí eu vi aquele grupo Vi todo mundo Bem ali Rapaz, eu acho que vou entrar nesse grupo Aí entrei no grupo, né Da igreja Santa Isabel Aí graças a Deus Eu comecei lá A minha carreira lá Teve um espetáculo Entre irmãs Espetáculo Que foi uma peça teatral Que os meninos montaram Que foi Deu a louca no Titanic Aí depois dessa Deu a louca no Titanic Deu a louca no Nivaldo Eu comecei a gostar Comecei a trabalhar de palhaço No reisado Com o nosso mestre Seu Duda Comecei a trabalhar também Com o Ronaldo Oliveira Lá Todo dia das crianças Eu era o palhaço Reisado Eu era o palhaço Você entrou no meio, né Foi, aí começou Começou, graças a Deus Começou a aparecer os espetáculos Fui fazendo Fui montando E graças a Deus Hoje eu estou aqui, né Sou produtor também Já produzi Paixão de Cristo Na Cana Fístula Em 2021 Produzi em 2023 Atuou também Anteriormente Atuei também Vários Em Cidade Maria Judas Esse ano fiz Judas Um ano passado fiz Judas Outro ano fiz Judas É, Judas Foi também Satanás, né Já foi Satanás Em 2011 Em 2010 2011, 2011 No Morro Santa Massaranduba Eu fiz Satanás Fiz Barrabás Fiz Cego Fiz Herodes Já fiz Herodes Antipa Já fiz José Na Cidade Maria Rodou já todos os personagens Inclusive Graças a Deus Inclusive O ano passado Eu também fiz parte Do Deus é Índia Brasileiro Que vai estrear também Eu fiz uma Participaçãozinha Inclusive Foi até de um convite Do Fábio Melo Fábio Fábio Melo Fábio Melo Lá de Piranhas Ele é maravilhoso Ele é o cara que Ele é amigo Sabe quando tem Ele chama Inclusive ele me chamou também Para Guerreiro do Sol Agora, recente Eu fui para lá também Entrei como figuração Porque a gente só Entra como figuração Mas de repente Dos ensaios Você sai se destacando E passa a ser elenco de apoio A série da Globoplay É, isso Que vai ser uma novela agora Que logo, logo está saindo O que dificulta mais a gente também Que eu sempre falo E venho falando Em questões de fazer peças teatrais É a questão da pauta Que é para alugar O espaço para a gente se apresentar A pauta seria o valor Do aluguel, é isso? Da locação? É, o valor Porque assim Como assim A gente tem a Arapiraca A gente que é artista A gente quer entrar no palco Quer ver a multidão Quer ver lotado Às vezes é melhor Você fazer de graça Que esteja lotado Do que você cobrar Um valor de R$ 50 E a família Não poder levar Cinco pessoas Por conta do valor De R$ 50 Mas se os governantes A prefeitura Não sei Se alguém ajudar Que as pautas Sejam um valor simbólico Principalmente Para produções de casa A prata da casa O poder público Na forma geral É, isso De repente O espetáculo é da casa Vai ter um valor simbólico Chegar lá na pauta Porque a gente vai Com um valor De R$ 1.200 R$ 1.300 É complicado Porque a gente tem Um elenco de 10 pessoas De 6, 7 E se for cobrar R$ 30, R$ 40, R$ 50 A um pai de família O pai de família Vai querer levar o filho Vai querer levar a esposa E aí de repente Se for R$ 10 Vai R$ 500 Dentro de casa E para a gente Puxar um valorzinho Simbólico desse A gente precisa também Que as pessoas Nos ajudem também Como patrocínio Também O que eu acho muito importante Que os governantes Eu acho que eles Tivessem consciência De quando tivesse Uma produção Essas produções grandes Aqui em Alagoas Que vem de fora Para cá Que vem de fora Eu acho que deveria Ter um acordo com eles De ter 20% dos alagoanos Uma cota Uma cota Porque a gente Somos atores Se eles Trazer Vão fazer teste Eles vão encontrar Atores capacitados Aqui também Para fazer Entendeu No mínimo Elenco de apoio Eu acho que Deveria ser assim Como em Salvador Mesmo E equilibrar mais Isso E em Salvador Mesmo em Salvador Quando você chega lá Se for A questão de Alocação De lá do Estado Precisa que faça Uma cota Os atores Local Entendeu Isso é importante Para nós Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto